Música 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 Eita, coisa boa é o forró da gente E com o grupo do Namariquinha é melhor ainda, não é não? E não é? É Mas é Tá tudo bem com vocês? Eu acho que sim, né? Com alegria dessa É? Isso Tá boa Ô Fran, eu queria que você apresentasse o pessoal aí pra gente Certo, com muito prazer Isso Nasabumba também Alfaia, Thelma Caíba É Atabaques, outros tambores, efeitos Dalmo Santos Isso Fagner Dubral, tá chegando com o pandeiro Rose Mendonça, nos vocais, Gansai também efeitos Isso Efrão Oliveira E eu Magogô E o Bartomeu Magogô Pense Pronto O grupo tá completo É Mas olha, é motivo de alegria, satisfação receber vocês aqui, né? No forró da gente Não só o forró, mas também como outros ritmos de Alagoas Eu acho que eu acho que isso aqui é uma coisa genuinamente alagoana, né? As músicas, né? Tudo que vocês estão fazendo em ritmo desse som gostoso É tipicamente alagoano, né? E assim, pra gente é uma alegria muito grande receber vocês aqui no forró da gente Na TV Pajussara, né? E eu queria que vocês apresentassem mais um número pra gente Porque eu gostei tanto desse balançadozinho Essa coisa boa Agora, vocês se apresentam aqui em Alagoas e também fora de Alagoas também? Ó, ultimamente a gente tem se apresentado muito aqui na capital Ainda não fomos pra fora de Maceió, mas estamos, né? Preparados E nos preparando Com fé em Deus, a gente pode ter essa oportunidade Mas a gente se apresenta na cidade mesmo Festas ou até eventos Tem o nosso show, Serzinho do Ritmos, né? Que a gente apresentou no Deodoro no ano passado E estamos gravando CD Então, estamos em processo Por enquanto, não estamos nos apresentando Porque tem esse momento do CD, né? Estamos fechados Pra conseguir gravar e fazer um trabalho legal Ô, coisa boa Como foi que surgiu essa história? O nome Dona Mariquinha Quem foi que deu essa ideia da Dona Mariquinha? Bom, é uma longa história Porque é muito bonita, né? Tem o nosso mestre, o saudoso Verdilinho, né, Rose? Isso, isso Pois é A gente se encontrou, eu e Fran Eu já vinha pesquisando Essa questão dos nossos folgueiros Dos nossos ritmos Isso Tudo que é nosso E aí, demos a sorte De nos encontrar E Fran também tinha essa mesma ideia E a gente começou a construir Daqui a pouco foi chegando esses meninos aí Ótimos Agregando Né? E nesse momento todo É que tava acontecendo O Verde Linho tava vivo O mestre Verde Linho Com coco de roda Maravilhoso E a gente resolveu prestar Uma homenagem Homenagem Ao Verde Linho Que ele tem a música, né? Dona Mariquinha E Fran deu essa sugestão E todo o grupo acatou E Dona Mariquinha ficou E também tem a cordelista Mariquinha Que também foi um pouco de nossa inspiração Também A cordelista Um abraço pra ela Então vamos cantar mais uma? Bora simbora Agora Grupo Dona Mariquinha Vem no forró da gente Pense Vamos embora Isso Arrocha o bomba aí Meu filho Da era do poço Foi quem nos criou Estela do céu Foi quem nos torou Da era do poço Foi quem nos criou Estela do céu Foi quem nos torou Na glória de Deus E da Virgem Maria Senhor Vinícius Seja nosso guia Na glória de Deus E da Virgem Maria Na glória de Deus E da Virgem Maria Dançar a Taerinha Na ponta do pé Fazer contesia O Senhor São José Dançar a Taerinha Na ponta do pé Fazer contesia O Senhor São José Ta era do poço Foi quem nos criou Estela do céu Foi quem nos torou Ta era do poço Foi quem nos criou Estela do céu Foi quem nos torou Na glória de Deus e da Virgem Maria Que o som inibido seja nosso guia Na glória de Deus e da Virgem Maria Que o som inibido seja nosso guia Dançar taerinha na ponta do pé Fazer cortesia ao Senhor São José Dançar taerinha na ponta do pé Fazer cortesia ao Senhor São José Olé, 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 pelo amor de Deus Olé, 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 olé Pelo amor de Deus Olê, lê, lê, oi, 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 pelo amor de Deus Mas, menino, pense num pisapé arretado Olha, eu volto já já com o forró da gente Com o grupo Dona Mariquinha Pense que tá bom, menino, eu tô gostando desse negocinho Bote já Olha, nós de volta Eita, forró da gente Mas, menino, você sabe o que é isso aqui? É um ralador de milho Também serve de instrumento A rapaziada aqui do Dona Mariquinha Usa vários artifícios, várias coisas aqui Que é do Nordeste Isso aqui é tipicamente nordestino E agora é usado como instrumento ralador de milho Não é não? É Mas essa ideia assim Vocês ficam pegando coisas assim Como, por exemplo, ralador de milho E tem aquilo ali Mostra aqui Esse menino, mostra aqui esse negócio Tem um chocalhozinho aqui, olha Tá vendo aqui? Chocalho Isso aqui é o quê? Uma cabaça E pendurado uma chave, um negócio Isso aqui é o quê? Valeme Cristo Jesus Eu não tenho que me lampião Isso aqui é de um riff, papo amarelo Não é não? Olha Rapaz É danado Pois é E aqui atrás Aqui Aqui atrás tem Esse Coisinha aqui Que eles utilizam E tem a cabaça Cabacinha É o xequerê Pois é O meu nome disso aqui? Xequerê Xequerê O nome disso aqui é Xequerê Também conhecido como AB Conhecido como AB Mas que coisa boa Olha Gostaria de saber Mais de vocês O seguinte Como é que surgiu Puxando essas músicas Assim do folclore Vocês foram observando E tal E foi trazendo pro grupo É, na verdade A gente tem um trabalho Muito importante Que a gente considera Assim Primordial pro grupo Que é As visitas aos nossos mestres Né? Então periodicamente A gente tá sempre Agendando e organizando Visitas com mestres De Foguetes variados E a gente vai Passa uma tarde Passa um dia Conversando Né? E nessa Nessa conversa A gente vai Catalogando Algumas coisas Até porque A maioria dos mestres Eles não Não escrevem Né? Não lê Então muita coisa É na cabeça E nem diz o Matuto No cangue É, aí a gente vai Registrando E vai pedindo licença Também Às vezes Pra trabalhar Algumas dessas músicas Pedindo permissão Pra gente Fazer um novo arranjo Botar uma nova roupagem Muito bem E trabalhar com elas É muito legal E tudo começou Mais pela paixão mesmo Pela identidade cultural Né? Nordestina Mais focada Em Alagoas Porque nós somos Riquíssimos A diversidade aqui É incrível Quanto mais a gente Começa a pesquisar Mais a gente fica Apaixonado pelo Pelo estado Apesar de a gente Também fazer músicas De outros estados Do nordeste E aí começou Tudo numa grande brincadeira Eu com pandeiro Rose com ganzá Aí nos intervalos Do Maracatuba Que é um grupo Percussivo da cidade Eu tinha uma pesquisa Porque eu fui agente cultural Dos pontos de cultura Naquele movimento E Rose também Tem uma história De folgueiros Desde a adolescência E aí a gente Começava a tocar Verdilinho E todo intervalo Se encontrava E aí começou A ficar sério E aí estamos Com essas pessoas Maravilhosas E nos acompanhando Tá vendo? Vocês foram brincar De tocar Olha o que aconteceu Mas vamos cantar O que vocês tinham Pra gente aí? Vamos cantar sereia? Bora? Bora Eita rapaz Cantar sereia Aliás Aqui em Alagoas Tem muitas sereias E é? Um mar desse Um mar desse Um mar desse Minha filha É sereia Vamos com a sereia? Bora Bora Esse menino A roda faz Pra sereia no mar A roda faz Saia do mar Amém. Eu fui trazer esse instrumento aqui, um instrumento bastante interessante, que eu tinha mostrado naquela hora. Mas aí eu corri pra ir buscá-lo. E assim, que tipo de ritmo vocês tocam nesse instrumento aqui? Principalmente o maracatu. Uma demonstração aí pra gente. No maracatu, ele dá um balanço pra percussão, sabe? Isso. E aí quando junta todos os instrumentos, que a alfaia, a gogô... Vamos fazer uma demonstração aqui. Vamos lá. Fazer uma demonstração de como é esse instrumento aqui. Rapaz, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Que riqueza de cultura nós temos no estado das Alagoas, minha gente. Olha que coisa boa. É. E com esse grupo, Dona Mariquinha, repare só, viu? Repare como é. Vá. Arrocha o bomba aí. Vá. Isso. Vá. 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 É verdade que o maracatu é renuinamente alagoano? Olha, tem muitas histórias que eu creio que seja verdade. Acredita-se que o nascedor do maracatu também estava vinculado a Alagoas porque nós éramos um só, né? Pernambuco e Alagoas. E aconteceu aquele fato terrível que foi o quebra de Xangô em 1912 e aí todos os terreiros da cidade migraram para Pernambuco e para outros estados também. Dizem que também até para Fortaleza, que lá também tem maracatu, é o maracatu mais cadenciado. Então, ficou uma dispersão incrível aqui em Alagoas de Maracatu. E aí desde 2007, com a oficina do Wilson Santos, que é um percussionista da cidade, ele fez uma oficina com os instrumentos de maracatu e aí pessoas que participaram da oficina resolveram criar um grupo de maracatu na cidade, que é o Maracatu Bacalagoano. E aí desde 2007, a vida percussiva da cidade começou a entrar em ascensão. Foi interessante. Foi interessante. Interessante. Eu sempre falo que o Bacalagoano, ele veio não como um grupo, né? Ele veio como um movimento. Porque após essa oficina e o início desse grupo, vários outros grupos começaram a nascer, a pipocar no estado. Inclusive uma coisa maravilhosa, né, Rose? Que agora nós temos uma nação de maracatu no estado. Oh, que coisa boa. E vamos trazer esse povo para cá, né? Bora sim, bora. Vamos trazer. Olha, eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto com o grupo Dona Mariquinha. Eita, meu Deus. Isso é que não está bom, viu? É, eu acho que vou entrar nesse grupo. Volto já. Segura aí. Mamãe, eu quero, eu quero brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só bota banha de cheiro Mamãe, eu quero, eu quero brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só bota banha de cheiro As moças de Machotói Foi a rua passear E foi ao jogo do pilha E capta de Maceió Jogar nos hominóis Telegrafa só tem medo E eu perdi o medo Eu perdi o medo Eu perdi o medo E eu perdi o medo E joga o futebol Eu quero a chave do portão Pra destrancar meu jardim Meu galinho de alecrim Tranquei, rosa na mão Galinho de manjericão E a da rosa, brilhantina Laranja, ela é lima 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 Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Seu cabelo é marombado Só bota banha de cheiro Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Seu cabelo é marombado Só bota banha de cheiro As moças de Machotói Foi a rua passear Foi o povo do Bilal Capitá de Maceió Jogar no dominó E telegraça pra sem medo E eu perdi o medo De jogar o futebol Eu perdi o medo De jogar o futebol Eu quero a chave do portão Pra destrancar meu jardim Meu galinho de alecrim Tranquei, rosa na mão Galinho de manjericão E a da rosa, brilhantina Laranja, ela é lima Ô 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 laranja, ela é lima É laranja, ela é lima Ô laranja, ela é lima Ô mãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só bota banha de cheiro Ô mamãe, eu quero, eu quero Brilhantina pro cabelo Meu cabelo é marombado Só bota banha de cheiro Eita menino, que coisa boa Ô é, mostra aqui Diga que eu não entrei no grupo agora Ai meu filho, você tá por fora Já tô no grupo, já fui contratado Foi, não fui? Foi, foi, tá um processo aqui já Se você ficasse calada Com a sua mudez, consentia Pronto, tá vacinado E conta uma história Rapaz, que coisa linda esse tarozinho aqui Não é? Todo feito artesanalmente Pois é E quem foi que fez esse tarot? Essa caixinha de guerra Coisa mais linda A gente foi buscar lá em Viçosa Nós ficamos sabendo Que lá tem um mestre De banda de epífano Chamado Mestre Bia E que ele confecciona Todos os instrumentos da banda Manualmente E com materiais bem naturais mesmo Você pode ver que Aqui até a corda Da caixa é de couro É de couro É E tem um som fantástico Nós fomos lá conhecer Que coisa maravilhosa Foi Aqui E adquirimos uma Tá vendo aí? Todo de couro Todo de couro O Theo tá dizendo que é tronco de coqueiro É Isso aqui é tronco de coqueiro? Isso E a pele É pra você fazer um arco E a pele ele compra Uma volta dessa Com o jogo de coqueiro Eu acho que é difícil Mas é um artista Artista alagoano Tem esse talento Essa coisa bonita E faz até instrumento Faz que coisa linda Maravilha Mas me fala outra coisa Do grupo Dona Mariquinha O grupo Dona Mariquinha É um grupo que Também faz as pesquisas Sai por aí afora Isso Às vezes eu vejo a Fran com o pandeirinho dela Não é? Minha filha, como vai? Por aqui Mas não é? E o que eu acho interessante Do grupo É que essas pesquisas Que vocês realizam Traz toda pro grupo Não é? Vão trazendo isso pro grupo E vai enriquecendo mais ainda Isso Com os estilos musicais Nosso objetivo principal Enquanto grupo Desde que nascemos Em 2010 É pesquisar Registrar E difundir A música popular de raiz Então assim Esse é o nosso foco E a gente tem um trabalho Também muito legal Até por preocupação mesmo A gente tá sempre Tentando Entrar em projetos Pra levar Toda a nossa pesquisa Pra dentro das escolas Engvalho Tentando A gente tem um trabalho